Olá, meu nome é Bela Grimberg, eu sou terapeuta holística, estou aqui com o Alas Lima participando do Coaching Quântico e foi muito relaxante, muito bom, a minha experiência foi ótima. Eu tenho uma memória péssima, então, uma das meditações que nós fizemos, eu fui para a minha infância e, realmente, eu não tenho muita memória da minha infância, não, mas eu consegui me lembrar de coisas que eu nunca mais lembrei na minha vida, que foram bolos que a minha mãe fez no meu aniversário, uma garça, que foi a coisa mais linda. Consegui me lembrar de fantasias de carnaval, isso eu não me lembrava há anos. Isso foi muito bom, porque, realmente, minha memória não é nada boa. Isso foi muito gratificante para mim, porque eu voltei para a minha infância, que há muito tempo eu não voltava para a minha infância. Eu lembrava de coisas assim como apanhar, coisas normais de uma criança, porque eu era bem levada. Mas essas coisas de aniversário, de coisas que me deixaram marcadas, talvez, eu nunca mais lembrei. Isso foi muito gratificante para mim. Principalmente lembrar do bolo que a minha mãe fez de garça. Isso foi muito legal, porque eu não lembrava mais disso. Eu fiquei muito feliz de poder lembrar desse episódio da minha vida. Eu agradeço ao Wallace por ter, por esse curso, por essas lembranças que eu já não tinha mais. E se Deus quiser, vamos fazer outros cursos com ele. Um adeus para vocês e gratidão.